olá galera tudo bem com vocês galera gente pessoal a gente tá voltando aqui em nosso canal vida na roça família cordeiro eu estou rindo que meu vídeo tá rindo porque eu fiz dois inimigos aqui do vídeo e eu errei e a gente tá rindo da nossa da nossa errada aqui né gente a gente tá voltando aqui passando aqui no canal vida na roça família cordeiro para trazer mais uma exclusividade para vocês que acompanha nosso canal lá se tiver cidade com o jusson cordeiro mais um vídeo exclusivo né filho e o que que é o vídeo hoje vou trazer no ninho da pavoa mostrando para vocês onde fica o ninho da da pavoa gente a gente encontrou o ninho da pavoa a gente vai mostrar para vocês aqui ó onde é o ninho da pavoa o ninho da pavoa gente é para esse lado de cá gente ó olha aí ó imagina só onde é o ninho dessa pavoa gente ela fez o ninho dela ali no pé daquela árvore gente no pé daquela árvore ali a gente fez um vídeo completo e vamos postar lá no canal sítio versus cidade com gilson cordeiro e é este vídeo que é só uma prévia gente só uma prévia aí para vocês a gente passando aqui para dizer para vocês que a gente encontrou o ninho da pavoa e logo a gente vai estar vendo quantos ovos tem no ninho da nossa pavoa a gente não vai interferir não vai mexer ali para não ter perigo né não deixar nosso cheiro ali no ninho para não vir nenhum tipo de predador de comer os ovos do da pavoa né é por enquanto os ovos vai continuar ali depois que tiver ninho ou galinha chocando lá para lá a gente vai tirar os ovos da pavoa aqui e vai levar para chocar na galinha porque ela está muito exposta aqui gente ó aqui é só mata ó aqui nós estamos do lado do chiqueiro dos porcos atrás do chiqueiro dos porcos na verdade e aqui é só a mata ali embaixo já é o ribeirão então a gente não pode deixar a pavoa aqui no meio do mato é ali no pé daquela madeira não vou mostrar ali agora porque vocês têm que ir lá no canal se tiver cidade com gilson cordeiro para ver nossa pavoa lá no ninho no outro canal beleza olha aí para vocês verem então aqui é para o lado de cada cerca olha só ela veio fazer o ninho bem longe gente bem longe e agora a gente está preocupado com ela para deixar ela aqui no meio do mato mas por enquanto ela vai continuar aí porque a gente não tem galinha chocando beleza galera então aguardo vocês lá no canal se tiver sociedade com gilson cordeiro se você não é inscrito aí pessoal se inscreva se inscreva que a gente está postando aqui novidades aqui e exclusividades aqui do sítio estamos postando aqui no nosso canal beleza valeu valeu abraço a todos e até o próximo vídeo quer falar aí o elito quero falar uma coisa para o pessoal para deixar o like se inscrever no canal ativar o sininho para não perder nenhum vídeo nosso é isso aí pessoal valeu valeu abraço a todos e até o próximo vídeo